Cuidar de todos os nossos espaços, como mostramos no distrito de Itapuirama, é cuidar de todo o nosso planeta. E bem aqui na nossa cidade temos um lugar que já é símbolo da natureza que cerca o Berlândia, o Parque do Sabiá. Mas esse ano ele ganhou mais verde, mais cor, mais vida com a inauguração do Bosque Viveiro Lady Lane. Conheça agora porque vale a pena acreditar no meio ambiente e em pessoas anônimas que fazem a vida acontecer. Hortência, orquídea, pau-brasil, hortelã e alecrim para fazer aqueles chás milagrosos. E tem também aquela pimentinha para dar aroma e sabor à nossa rotina. Já aquela florzinha vermelha é comestível. Junto delas, cerca de 2.500 mudas de diversas espécies de plantas são muito bem cuidadas no Viveiro Lady Lane. A iniciativa desse viveiro foi de uma frequentadora do parque apaixonada por plantas, que decidiu investir nesse espaço, que hoje é de todo mundo e para todo mundo. É muito bom porque para as crianças que hoje em dia vivem presas dentro de casa, e a gente não tem espaço para ter uma planta desse tipo aqui, né? Então foi muito bem criado esse espaço pela Lady Lane aqui. O contato com a natureza é outra coisa. Meu filho ama ir para a fazenda, então quando eu tenho oportunidade eu gosto de trazer ele para estar nesse contato com a natureza direto. O projeto foi feito em parceria com a Futel e abriga o bosque, o viveiro e o lago, que foi recuperado e tem centenas de peixes. Quem se diverte é a garotada que passa por ali. E logo ao lado, mais espaço para a comunidade na Praça do Servidor. E por todo o canto, o colorido nos leva a contemplar a natureza. Esse viveiro está sendo muito importante aqui, não só para a comunidade que vem, mas para toda a cidade de Uberlândia. Tem plantas aqui, mudas de plantas, que vão ser muito importantes até para reflorestar, porque muitos estão em extinção, né? E essa oportunidade aqui que o parque está dando é importantíssima. A água que ali transborda silencia os pensamentos. E a placa no jardim nos lembra que sempre é tempo de cuidar da nossa terra. Pois o que mata um jardim não são as pragas ou os intempéries. O que mata um jardim é passar indiferente por ele. O Parque do Sabiá fica aberto ao público todos os dias da semana, das 5 da manhã às 10 da noite. Mas para visitar o viveiro Lady Lane, o horário é diferenciado. Ele está aberto à visitação das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, vamos lá.